Com dois golos de desvantagem na eliminatória, o Benfica entrou em Anfield à procura de dar a volta na eliminatória frente a um Liverpool com sete alterações no uso inicial. As esperanças benfiquistas ficaram mais difíceis aos 21 minutos, quando o Konaté abriu um marcador após um canto batido por decimictas. Fica a ideia de falta do central sobre Otamendi, mas o VAR acabou por validar o gol. A resposta do Benfica veio do pé de Gonçalo Ramos. O jovem formado no Benfica devolveu a esperança aos benfiquistas ao fazer um igual pouco depois da meia hora de jogo. Já na segunda parte, o Liverpool chegou ao 2-1. Deste alívio de Vertonghen surgiu a assistência de Diogo Jota para Roberto Firmino. O Internacional Brasileiro bisou aos 65 minutos, mais uma assistência de decimicas e o 3-1 para o Liverpool. Das bancadas veio a força e a crença para o Benfica, que aos 73 minutos reduziu por intermédio de Yaremchuk. O Internacional Ucraniano atirar Alisson do caminho e reduzir para 3-2. Mas havia mais Benfica aos 82 minutos. Darão e Núñez fez o gol da Praz, o sexto na Liga dos Campeões e o 3-igual em Eiffel. O gol que fechou o marcador. O Benfica empatou em Eiffel sai da Champions, mas sai de cabeça erguida. Eiffel sai da Champions, mas sai da ... Obrigado.